Bom dia, então cá estamos nós para mais uma etapa do caminho de Santiago via Portugal nascente. Estamos na soalheira, onde terminámos a última etapa, aqui a igreja, está ventinho, está fresquinho e bora lá começar a nadar que está muito afim, bora! Então hoje vamos da soalheira até ao fundão, precisamente pela serra, como é chamar a serra? Da Cardunha. Isto de manhã está difícil. Temperaturas baixas do cérebro está congelado. A gente não pode estar há muito tempo parado, porque... não podemos estar muito tempo parados porque está frio, está vento, não era preciso este vento. Pelo que a gente viu, o caminho é por aqui. Não estou a ver se é até nenhuma, mas logo se vê. Sim, é verdade. Está ali um poste. Será que já entrámos? Ok. Pronto, já encontramos o caminho, então vamos lá. É uma setazinha para ali, então é para ali. Pronto, aqui ao pé do Sr. João Santos e a setinha está para este lado. Já a falta é a Vieira, ao Barrém, a Vieira. Bem, esperamos que esta ainda seja mais de 20km de Alcatrão. Então já estamos a contar. Normalmente dentro das localidades é normal. Então cá vamos nós. O caminho é bonito, mas está muito mal marcado. Olha, aqui tem a marcação no GR. Já gasta. Já gasta. Encontramos lá umas setinhas à saída. Algumas com o mosaico, até ser o azulejo. E temos vindo aqui pelo campo. E se não tivéssemos o traçado de GPS, estávamos também arranjados. Não conseguíamos achar o caminho. Este está mesmo mal marcado. Nem autoplanos, nem este. Então, ainda está pior. Até a soalheira está bastante bom. A soalheira para a frente, não. Acho que isto já deve ser a influência do fundão, isto perto das cidades. Fica mal marcado. Há aqui tanto posto, onde podiam pôr umas setas. Nada. Queria trazer uma lata tinta amarela. Sim, não gostava da. A gente devíamos ter feito isso. E vamos nos aproximando. A serra. Se não se calhar, vamos começar ali a subir a serra e vai ali para a linha de colmeada. Passar para o lado de lá. Ah não, ainda temos que passar em... Newcastle. Antes de subir a serra, ainda vamos passar em Newcastle, acho-me. É uma subida pedagógica esta. É a subir-me, não assista muito ainda. O percurso hoje é 19 km, já estive a verificar. Deve dar 29 km. E cá vamos. A conquista da Gardunha. Então o nosso caminho é ao lado da A23, mais uma vez, tal como aconteceu na aproximação do Castelo Branco. O caminho é giro. O barulho é que é muito. Por causa dos automóveis que passam aqui. E de ontem aqui passando. Mais um recordo de ações da A23. Agora cada vez que passar aqui, vou-me lembrar. Ah, afinal. Vou-me passar no km 347, vou-me lembrar aqui do percurso ao lado da A23. E a serra da Gardunha, aqui está, a nossa frente. Alta e imponente. Eu estava a ver uma outra serra antes, que dizia assim, isto afinal não é muito alta. Afinal, afinal, eu estava a ver, era uma outra coisa qualquer, não era a Gardunha. A Gardunha é esta aqui, do outro lado. Está assim um vento esquinho, não precisava tanto. Estamos no inverno, mas nem parece. Está seco, tudo seco. Havia mais água no verão nas Astúrias, do que aqui no inverno. Bem, cá vamos continuar. Estamos aqui junto a uma capela. Para pensar se vamos tocar o sino ou não. Pois, o Sint é corrente muito alta. Estamos em Castelo Louvo. Aqui deve ser assim, tipo o Largo das Festas, que há sempre, nas aldeias, há assim o Largo das Festas. Aqui é o campo de futebol, olha aqui o bagulho. Pois, e também tem o campo de futebol. Pois, e também tem o campo de futebol. Já reparámos que há muitas setas, que está a vieira, mas não está a seta. Não sei se o pessoal aqui não gosta disto, estraga. Vamos com seis quilómetros, e seis cenas. Não, é pouquinho. Já estive em Castelo Louvo, quando fui a voltar a Portugal em BTT. E dormimos aqui uma noite. Há ali uma fonte também. Eu recordo que a casa do Padro, que era aqui para estes títulos. Não sei onde é que é. Águas do Alardo, um quilómetro. Por acaso a seta está para cima. Não está para as águas do Alardo. Mundo de giro, aqui as casas todas em pedra. Agora é mais assim para cima, e está ali a Torre do Castelo. Espero que isto vá lá passar no castelo. Já não me lembro. Do percurso que vi. Está a ficar calor. Aliás, isto quando não está a vento, está calor. Normalmente a gente vem com frio, tem frio porque está... É uma portinha. Olha essa portinha. É uma portinha a brincar, tem um degrau para entrar na portinha. E ali uma laranda toda abenita em cima. Temos que baixarmos para entrar. E é assim para subir, bora lá. Aqui há falta de água no ar. Outra fonte. E não precisávamos de vir que estão carregados com água. Não está. Tem mais de 2 litros e meio. Aqui nesta zona não é preciso. Agora para aqui, para o castelo. Casa do Balcão. Esta mata era pequena, não era muito grande. Mal alimentados. Estou na vista na camisla do velhote lá a falar. E estamos em Newcastle, a terra das fontes. Eu nem me lembrava disso ter tanta fonte. Bolas, um gajo sai um bocadinho do caminho e se apita logo. Estamos a entrar no castelo. Isto está assim um bocado para destruir. Mas dá pior até lá acima. Tem ali umas... com as trofões. Bom dia. Bom dia. Ali o acesso à torre está fechado. Tudo o que falta aqui foi roubado para construir essas casas todas. Acho que quando os castelos ficaram abandonados, foram buscar a pedrinha e vai-te construir. Pois, como temos pouca coisa para subir, ainda vimos ao castelo. Não vamosawan. Uau, acho que é cá acima 10 graus, os tipos eram pequeninos mas tinha uma perda grande a Sonia fazendo uma foto e tem aqui a sala de autoavituais e agora deixa outra vez Uau, há vento cá estamos nós pista panorâmica até vim aqui para ver se havia alguma coisa do turismo mas não estou a ver nada então vamos assistir aqui uma transição de épocas os paralelos modernos para os paralelos da antiguidade e vamos subir a gardunha recuámos no tempo para poder subir a gardunha vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá Váu Força Soninha Praça Passar na garduinha Não Estás com sorte, se fosse um caminho normal, há dois dias tinhas subido da Vila Velha de Rodon cá para cima. Pronto, agora aqui é daquelas coisas que não tem nada a saber, caso dúvida sobe-se. E vamos fazer outra transição tecnológica, vamos deixar o caminho de pedra e passar para o caminho de areia. Ainda mais recuado, agora voltámos mesmo a tempos da antiguidade, anterior ao império em comando. Agora saninha! Apenas este vento fresquinho, ainda dá para tirar a camisola. A gente já fala, a gente agora vai aqui roubar a carrinha e não vamos gravar isso. Estamos no coração da Gardunha. Vamos ouvir aqui as cabrinhas ao longe? São pequeninas. São pequeninas que estão ao longe. Agora toca a subir a Gardunha. O ventinho está a graste. E como vem do lado da serra, do lado de lá, quando subirmos ainda vai estar pior. Já deixámos o mundo civilizado lá para trás e agora é subir. A aguinha da Gardunha. A água do alardo. Olha, é esta água que eles depois engarrafam e dizem que é a água do alardo. Agora segue aqui, deste lado. Parece que estamos na... Nas Astúrias. Estás olhando? Estás cansada? Não. Ah, claro. Não começamos a subir? Não. Não. Vamos de agora. Está claro. Vamos lá. Vamos lá. Estou falando. Legenda por Sônia Ruberti 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 Esse A23 com uma serpente aqui no meio, embora custe um bocadinho a ver, portanto encontrou-lhe. Parece uma serpente. A barragem é grandinha, passámos ao lado dela. E à nossa frente, a Serra da Estrela. E realmente a quantidade de casas que nasceu nesta zona, isto realmente é mesmo. Daqui há 20 anos não tem nada a ver, agora para há 20 anos. A torre está encoberto, é ali onde estão aquelas nuvens. A seta está ali. Onde estão aquelas nuvens é que é a torre. Está encoberto, não se está a ver daqui. Daqui. A seta está aqui. Há de ser agora para baixo. Pelo baixo, por isso atingimos mesmo. E o que encontramos agora depois? A casa futura gestal, ao com gosto. Cadê a casazinha? Carroinho, estalão, ok. E vamos começar a descida. O fundão ainda não se dá a ver daqui porque está tapado pela serra. Não, o fundão é aqui em baixo. O fundão é aqui. Portanto, esta etapa vai terminar ali em baixo. Ou seja, o meu carrinho está ali. Este carrinho está ali. Olha o que está vindo. Já. Vamos ao passar. Vamos. Passar logo. Estamos já mesmo muito perto da zona do final. Agora vamos ter que fazer aqui umas duas enlacentes. Ali daquele lado direito, estão ali aquelas tais casinhas, ainda temos o nome disto. Não. Mas já viste, é uma zona virada para uma parte muito iluminada. Sim. Se quiseres por exemplo, deliciar-te a ver as estrelas, o caminho vai passar ali. Espero que depois não seja estourado ali para baixo. É bem provável. Se quiseres deliciar a ver as estrelas, safas-te mais ali naquele sítio onde a gente estava a comer, do que aqui. Do que aqui. Há 20 anos. Não custava nada. Há 20, 30 anos. A gente ia para ali. Havia as estrelas. Olha se houvesse uma estradinha daqui ali. Era só para descer. Se fizesse ter uma escorrega agora daqui, daqueles escorregas aquáticos. Chegavas lá sem rabo, mas pronto. Mas chegámos. Pronto. Já vimos que agora é descer, é serpentear aqui para esta estradinha. E o percurso, a parte difícil do percurso para a Sónia, já acabou. A parte difícil para mim está a começar porque a descida vai mudar cabo dos joelhos. Mas é menos tempo de descida do que foi de subir. Já. É isso. Vai correr bem. A descida continua, fundão à vista. Agora nós tomámos uma decisão, optámos por não seguir as setas. Para a primeira vez no percurso, não seguimos as setas e seguimos o traçado. Porquê? As setas iam pela estrada e eu estrada não obrigado. E como eu estou a ver que isto foi marcado pelo pessoal daqui e que este pessoal daqui anda um bocado tão preguiçoso, desde Castelo Branco para cá, tem mostrado isso. Então é muito provável que eles tenham feito, embora no trajeto original esteja por aqui, e o trajeto que eu tenho está por aqui, eles optaram por pôr pela estrada porque assim vão de carro e fazem marcações e... ainda tem que se cansar. Ou então, é porque este trajeto vai ter um sítio que agora é prebido passar e está mudado e a gente lixa-se. Mas, vamos experimentar. Enquanto que aqui estamos a vir pelo campo, do outro lado íamos pela estrada. Não achei muito piada de ir pelo Alcatrão. E optei por vir pelo trajeto original. Portanto, se vierem fazer, depois optam também. Nessa altura quando vierem já sabem se isto teve saída. Ou não. Esta zona tem muitos percursos, tem aqui PRs, tem GRs e há aqui muitos percursos. Portanto, não sei também porque é que optaram pela estrada quando há tanto percursos aqui na zona. Vamos ver, vamos à descoberta. O fundão continua ali em baixo. Continua fisquinho, ainda bem que não tirei o casaco. Já estive a pensar de tirar o casaco, mas ainda bem que não tirei. Isto tem a ver com o lado da encosta da serra onde estamos. Estamos em Alcongosta, a terra da cereja. A capital da cereja. E bem inclinada que ela fica aqui na encosta da garduinha. Uma setinha do caminho, estás a ver? Aqui o caminho está aqui. Outra vez. A gente já está no caminho outra vez. Eles fizeram foi aquele bocado pela estrada e depois vêm terá-lo com gosto. Não faz muito sentido vir para o Alcatrão se tem caminho para fora de fora. Uou, vi aquela rola argola. Temos aqui a capital da cereja com umas cerejazinhas. A rota da cereja, a rota dos castanheiros. E a rota do caminho de Santiago está ali também. Vai, vamos banho. A rota da cereja. Está a rota. A rota da cereja. E? Agora isto está na estrada. Agora aqui não há moldeira, não há voltada. Não há confundir. Não há confundir. Não há confundir. E aquele cão pensa que é gato. Para cima da casona. Está a rota do caminho. Estamos na terra da cereja. Olha isso, cerejeiras há aqui com fartura. E aqui está a Sónia. Já vou com cara de cereja em trás. E aqui estou eu. E aqui estão as cerejeiras. E aqui está o caminho. E aqui está o caminho. Muito mal marcado. Muito mal marcado. Se eu tivesse um GPS acho que já estávamos a chegar, sei lá, Castelo Verão com outra vez ou coisa assim. Isto não está nada bem marcado. Esta etapa era impossível fazer sem o GPS. Pronto, e agora daqui vem-se a Covilhã. Porque já estamos tão perto do fundão. Já nem dá para ver, já estamos quase com os pés em cima do fundão. Isto deve ser horas de comer um bolinho ao fundão. Eu acho que sim. Acho que já merecemos. Já merecemos. Até porque já ouvi falar tanto na pastelaria, na pastelaria, na pastelaria, na pastelaria. Pois. Tem que ver. Então vá. A gente vai à procura da pastelaria do fundão. Estamos a chegar ao fundão. Embora ainda falte um bocadinho. Estamos na periferia do fundão. Estou indo para a qualificação? Estou indo para o forno. Estou indo para a qualificação. Estou indo para a qualificação. Estou indo para o fim. Vamos ter que fazer aqui uma alteração ao percurso, uma alteração estratégica. Gente, já mostra a alta. Bem, eu disse que vinhamos a um sítio fazer aqui uma alteração ao percurso e a motivação da alteração do percurso é estas coisas que temos aqui. Portanto, viemos aqui à melhor pastelaria do Fundão para provar aqui as melhores delícias. É só seguirem o percurso do GPS que vai ficar marcado e vêm cá ter. Já provaste? Não, vou provar. Então, se quiserem ficar aqui um bocadinho connosco a ver, só podem mesmo ver. O resto de provar, provamos lá. É muito mal estar a mostrar isto, eu vou parar. Isto é impróprio para diabéticos e essas coisas assim. A gente já volta. Já enchemos a barriguinha, agora estamos a chegar aqui ao Largo do Medicípio. E é no Largo do Medicípio que nós vamos terminar a nossa etapa de hoje. Temos aqui a caixa dos bolos para comer no albergo. Sobremesa. Sobremesa. Vire-se lá para aqui. Portanto, terminamos aqui a etapa de soalheira ao Fundão. Mais uma. Mais uma etapa concluída e tal. Foi fácil, difícil? A parte da pastelaria foi muito difícil. A parte da pastelaria foi a mais difícil. Foi, sem dúvida. Para mim a mais difícil foi mesmo a descida da gardunha. Iamos saindo as rótulas, íamos saindo os fémuros para as rótulas e aquilo foi uma coisa. Mas isso já passou. Mas pronto, já passou, já não dói e está ótimo. Terminamos. Agora é comer aqui os bolinhos. Bem, estamos no Fundão, a terra da cereja, a famosa cereja do Fundão, embora a capital seja ali em Alcongosta, não é? Óbvio, sim. E encontramos-nos no próximo episódio, no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!